Música Que todo princípio encontre o seu fim Quando abrir os olhos, talvez seja tarde Nem digo meu peito, nem que seja por mim O mundo é o mestre e a gente aprende a sofrer Quem te aconselha sofrer e continua aprendendo O mundo é o mestre e a gente aprende a sofrer Pois ao final da jornada estarás na passada Sem amor, sem ninguém Música O mundo é o mestre e a gente aprende Quem te aconselha sofrer e continua aprendendo Quem te aconselha sofrer e continua aprendendo Estarás na passada sem amor, sem ninguém Música 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 Música